Olha aí, olha aí, gente! Agora é hora de ir de música, tá? A cantora e compositora e instrumentista Vika estreou nas plataformas em 2018 com o seu álbum chamado Concreto. Explorando a sua musicalidade com sonoridade acústica, em 2020 ela fez sucesso com a música Pausa, uma mensagem calma e tempo para o mundo. Já seu novo single, Dançando no Escuro, é leve dançante. Numa mistura de violões e um recado sobre liberdade. Por isso a gente conversa com essa paranaense a partir de agora, através de videochamada Vika Maravilhosa! Boa tarde! Tudo bem com você? Oi, Jaque! Tudo bem? Tudo certo? Que bom estar aqui mais uma vez com você nesse programa muito legal. Oh, nós que agradecemos! Vika, me fala aí sobre esse lançamento Dançando no Escuro, hein? Ele que tem direção artística aí do super e conhecido Rick Bonadio e teve clipe lançado agora no finalzinho de setembro, né? Foi! Foi a última canção que eu lancei, tá em todas as plataformas. E foi uma canção que eu escrevi ano passado, eu escrevi com dois amigos muito especiais, o Jeff e o Leo. E essa música fala sobre a gente querer encontrar um lugar no mundo, sabe? É uma música que traz essa sensação de liberdade, de você continuar dançando independente do que está acontecendo, de você se divertir independente das dificuldades. E eu estou muito feliz com ela. Olha, nós também ficamos assim, muito felizes em receber um trabalho como esse, né? E eu queria que você falasse da escolha do single. Como é que foi pra você? Então, a gente tinha gravado várias canções, inclusive temos canções prontas pra serem lançadas em breve. Teremos mais novidades. E a gente escolheu essa porque eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? A gente ainda está enfrentando essa situação de pandemia. E a mensagem da música fala sobre a gente enfrentar os desafios. Dançar no escuro, pra mim, é enfrentar os desafios, né? É você seguir, mesmo em tempos difíceis. É verdade. Eu acho que isso serve de mensagem pra todos nós, né? Isso. Olha, me fala um pouquinho, né? Você faz um pop MPB brasileiro, que tem feito muito sucesso. E como é que você decidiu aí seguir com essa vertente? Eu acho que foi um caminho natural, sabe? Eu já cantei de tudo. Eu canto desde os 14 anos. E comecei cantando a MPB antiga, né? Os cantores clássicos da MPB. E com o tempo fui descobrindo que eu gostava de cantar nas minhas próprias músicas. Então, eu acho que foi um processo de conhecimento, de autoconhecimento. Então, as minhas canções, eu sinto que tem tudo a ver comigo e com a mensagem que eu quero passar como pessoa, assim. A mensagem que eu quero deixar pro mundo. Que legal, né? Quais são suas maiores referências na música? Ai, muita gente. Mas eu posso dizer que Rita Lee é uma grande referência pra mim. Paula Toller, da banda aqui de Abelha. Djavan, um compositor que eu admiro muito. E outros cantores dessa geração, né? A gente tem muita gente boa no Brasil. Olha, teve uma super repercussão, né? A canção Pausa, em 2020. E eu queria que você falasse dessa receptividade, né? Desse trabalho lindo. Foi, Pausa foi uma canção que foi muito longe, mais do que eu esperava, né? Hoje tá chegando quase a 3 milhões de streaming só no Spotify. O clipe também já passou de 2 milhões de visualizações no YouTube. E através dessa música eu pude chegar em vários lugares e fazer minha música chegar a mais pessoas, né? Não só a Pausa, mas as músicas novas que eu venho lançando agora, os novos trabalhos. E eu tô muito, muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha carreira. Olha aí, que legal. Então vamos de música pra essa segunda-feira, véspera de feriado, pra gente já entrar no clima? Vamos de dançando no escuro, então. Simbora! Vamos lá! Vejo luzes da janela toda vez que a noite cai Eu, eu, eu Anoitece na cidade, é mais um dia que se vai Onde eu mora o vento conta coisas que ninguém mais viu Eu, eu, eu E vim soprar no meu ouvido histórias que ninguém ouviu No mesmo céu estrelas que eu sempre contei Ainda estão a me iluminar E só eu sei o quanto eu procurei Encontrar meu lugar Aonde eu quero chegar É onde o vento me levar Vou dançando no escuro Vou dançando no escuro Ouço o som dos carros, cada um na sua direção Eu, eu, eu Pessoas passam na calçada procurando se encontrar Eu, eu, eu É tanta pressa de viver que o tempo passa devagar Oh, 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 oh No mesmo céu estrelas que eu sempre contei Ainda estão a me iluminar E só eu sei o quanto eu procurei Encontrar meu lugar É onde eu quero chegar É onde o vento me levar Vou dançando no escuro Vou dançando no escuro Olha aí E agora a gente volta a conversar com a nossa atração de hoje A Vika Vika, fala pro pessoal de casa Onde te encontrar nas redes sociais Então, quem quiser ouvir mais as minhas canções Conhecer um pouco mais do meu trabalho É só pesquisar no YouTube o meu canal, Vika Ou me seguir no Instagram também Temos Facebook, Twitter, TikTok Tente tudo, é só digitar meu nome Vika Maravilha Vika, quero te agradecer pela participação aqui em nosso programa Te desejar muito e muito sucesso Espaço aqui está sempre aberto pra você Que Deus te abençoe sempre, tá? Obrigada, Jaque Fiquei muito feliz com o convite Muito bom estar aqui mais uma vez Cantando minhas canções Contando um pouco mais da minha história E espero voltar logo Olha, nós que agradecemos Quero agradecer a você E reforçar o convite pra amanhã O Você em Dia Kids Um programa super especial A partir das 2h15 Aqui na TV Atalaia, tá? Nós vamos encher de amor E carinho aí Todas as famílias Sejipanas, tá? Espero que vocês gostem A gente encerra por aqui O programa desta segunda-feira Fiquem com Deus E a gente volta amanhã com esse especial O Você em Dia Kids Vamos encerrar com Vika Beijos Vamos de cafeína Simbora! Tchau, tchau! Vai! Vai! Te quero perto Quando eu acordo Senti teu cheiro Já pela manhã O teu bom dia É até logo E o teu sabor Tem gosto De avelã O teu calor Aquece a minha alma Abraço quente Não quero soltar A boca cala e meu corpo fala, quero te provar Mas eu quero mais, já tô cheia de vontade, olha o que você faz Você é cafina, não consigo viver assim, de noite ou de dia com você tá tudo bem Mas eu quero mais, já tô cheia de vontade, olha o que você faz Você é cafina, não consigo viver assim, de noite ou de dia com você tá tudo bem